Amor Meu maior desejo é te amar Por muito tempo eu fiquei sozinho Vem me completar Nada neste mundo vai ter mais valor Que o nosso amor Quero em teus braços me aquecer com teu calor Nada Nada neste mundo vai ter mais valor Que o nosso amor Quero em teus braços me aquecer com teu calor Vem viver eternamente esta paixão É uma viagem pura emoção Deixe falar mais alto a voz do coração Então vem Vem viver eternamente esta paixão É uma viagem pura emoção Deixe falar mais alto a voz do coração Amor É uma viagem esta emoção Amor vem me fazer acontecer Me leva para o mundo do prazer Foi bom te encontrar Fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei feliz Benzinho não me negue o teu carinho O meu maior desejo é te amar Por muito tempo eu fiquei sozinho Vem me completar Nada Nada neste mundo vai ter mais valor E o nosso amor Quero em teus braços me aquecer com teu calor Vem viver eternamente esta paixão Vem viver eternamente esta paixão É uma viagem pura emoção Deixe falar mais alto a voz do coração Então vem Vem viver eternamente esta paixão Vem viver eternamente esta paixão Vem viver eternamente esta paixão Vem viver eternamente esta paixão